Oi, gente linda desse canal. Olha, eu vim bem rapidinho aqui, gente, pra ensinar uma dica que é uma teteia pra vocês, tá, gente? A gente tá tendo esses tutoriais curtinhos porque ele é de extrema necessidade pra quem vai fazer pano de cópia e afins. Então, assim, ó, ai, eu não tenho pé de franzir, Amanda, como é que eu vou fazer um franzido tão lindo? Gente, acabou o problema. Quem tem a SQ9000 da Brother, tá, CS, as máquinas da Brother, vai conseguir fazer com o pé universal, que é o PJ, tá? Então, assim, ó, eu vou passar pra vocês a medidinha, tem 12 centímetros a largura dessa faixinha e o comprimento, aí, você tem que ver o tanto que você quer franzir, tá, gente? Aí, você vai dobrar o meio lá no seu ferro, você vai frisar isso, certo? Aqui é pé de máquina e a regulagem 9, é 9 aqui em cima, ponto 01, sapatilha J, 4,5 aqui e aqui embaixo não mexe. Tá bom, gente? Então, assim, ó, olha só. Qual é o segredo desse ponto? É você segurar atrás aqui com o dedo, ó. Você vai colocar o dedo aqui atrás e segurando, que daí vai franzindo, tá bom? Eu vou fazer um... eu vou franzir essa faixinha. E já conversamos mais. Esse é o segredo, botar o dedo atrás, gente, tá? Aí, você frisa, não ferra a faixinha e vai colocando o dedinho lá atrás, ó. Aí, arruma novamente a faixinha, a faixa ou babadinho de cronha, né, sabe? Aquele que você vai usar, a renda, se você querer franzir. Vou franzir até o fim. E aí, eu vou franzir. Inclusive, eu vou usar essa faixinha pra um outro tutorial. Aí, aqui, arremata um pouquinho. É rapidinho o tutorial. Olha isso, gente. Olha que coisa mais querida. Não é lindo? Não é um franzido maravilhoso, gente? Então, eu vou deixar aqui o franzidinho. Não tem segredo, tá? Sapatilha J, eu vou repetir. Só que aqui em cima é nove, gente, não é três, é nove. Depois, tem que voltar pro três, tá? Pras costuras normais. O ponto é o 01, J, sapatilha, 4,5. Se você quer mais franzidinho, você aumenta aqui daí, tá, gente? Ó. Só que eu acho que assim é o ideal. Vejam esse paninho aqui, ó. Ó, foi feito dessa forma, gente. Olha só que lindo esse babadinho. Só pra demonstrar pra vocês que se você quer fazer em lavabo, tá, gente? Toalha de lavabo, vai ter um tutorial lindíssimo de uma toalhinha de lavabo. Ai, tem tanta coisa. Eu até... Como é que eu vou dizer? Eu fico sem palavras porque o babado se faz em fronhas, se faz em avental, é, toalhas de banho. Então, é, a infinidade é grande, gente. Então, hoje eu passei rapidinho pra ensinar vocês como se franze sem o pé franzidor. É pé normal, J, tá bom, meus amores? Então, agora a gente vai seguir com o próximo vídeo que é o O Pano de Copa Sabe Chique Novo do Dia das Mães. Beijo, meus amores!